A Polícia Militar do Estado do Piauí, através do Serviço de Inteligência, tira de circulação uma quadrilha que vinha agindo no norte do Estado do Piauí. Eu estou aqui ao lado do comandante, exatamente do policiamento reservado, o Serviço de Inteligência da Polícia, Coronel Cheivão. Coronel, como é que a polícia chegou a esta quadrilha? Em parceria com o Ceará, tivemos informações que uma quadrilha estaria atuando na região norte do Estado e baseada em Parnaíba. De pronto, fizemos o documento de inteligência, comunicamos ao comandante, ao secretário, e tivemos o apoio do INI, da Secretaria de Segurança, e também do reservado de Parnaíba. Ficamos monitorando essa quadrilha na cidade de Parnaíba há mais de um mês, mais ou menos. E quando foi essa semana, teve um assalto na cidade de Porto. E as nossas diligências apontaram que seria essa quadrilha que estava atuando. Então, intensificamos o cerco. A equipe nossa, com o apoio do CEMI, do Coronel Gomes, através do BOPE, e do Coronel Paulo de Tarso, comandante do CPI, através da Companhia de Esperantina, da Força Tática, e do Batalhão de Parnaíba, a equipe se deslocou para a região. E no cerco, conseguimos efetuar a prisão de quatro elementos integrantes a essa quadrilha, que é o Gessé Lima da Silva, natural de Fortaleza, do Ceará, Bruno Pereira da Costa, também natural de Fortaleza, do Ceará, João da Costa Júnior, natural de Esperantina, Piauí, e Eudesmar Abreu Santos, natural de Parnaíba. Com eles foram apreendidos dois veículos Prisma, duas motos, duas pistolas, 1.49mm, um revólver e uma espengada calibre 12. Além de farta munição, bananas de dinamite e cordão detonante explosivo. Por quê? Porque eles atuam em pequenos assaltos, como foi duas comerciantes de Porto, também fizeram caixas eletrônicos e são especializados também em assalto a banco na maldade de sapatinho. É uma quadrilha interestadual com atuação ali no Ceará, Maranhão, Piauí e parte do Rio Grande do Norte. Então está aí o chefe do reservado, comandante do reservado da Polícia Militar do Estado do Pai, e o coronel Cheivan falando desta quadrilha que foi desarticulada pela Polícia Militar do Estado do Piauí. Na lente, em toda a tela da poderosa TV Antena. Beijo!